E aí rapaziada, Gabo Estolhador aqui, mais uma vez mostrando um vídeo de Tony Hawks para o Skater 1 e 2 e dessa vez com os objetivos e os coletáveis da cidade de Nova York. Os objetivos de pontuação começam com 20 mil pontos, então vão para 90 mil e terminam com 150 mil pontos. Lembrando que o combo mínimo aqui dessa fase é de 15 mil. Você forma a palavra Skate, como sempre, coleta 5 bilhetes de metrô, faz um olhe em 13 drunks, faz um grind nos trilhos do metrô, a 50-50 na escultura do Joey e por fim coleta a fita secreta. Bom, para fazer a pontuação aqui inicial dessa fase, eu vim aqui para esse lado de baixo e comecei já enchendo minha barrinha de especial como sempre e juntando já umas manobras aqui, misturando num combo. Mas vocês vão ver que eu gostei bastante do parque, porque ele é um lugar que tem bons gaps para você ir juntando e multiplicando para aumentar a sua pontuação no combo e a fonte também ajuda bastante, né? Você consegue fazer um grind nela e indo para a parede, se você quiser, você consegue fazer manual no espaço que tem aqui. E foi dessa forma que eu consegui fazer a pontuação máxima e o combo aqui nessa fase. Começando então aqui do lado esquerdo da fase para pegar a letra S, já sigo aqui perto da fonte saltando para pegar a letra K e na própria fonte eu salto para pegar a letra A. Sigo aqui em frente virando a esquerda para terminar pegando a letra T fazendo um grind e a letra E. Aqui então você já pode emendar para pegar o primeiro bilhete, passando pela ponte tem o segundo, o terceiro está aqui no corrimão e aí você salta para pegar o quarto. E se você tiver sorte, você não vai bater nesse arrombado aqui desse taxista que não sabe nem dirigir no meio da rua. Mas enfim, o próximo já está aqui logo em frente. O primeiro grindrante vocês encontram logo aqui à direita, no começo da fase. O segundo eu atravesso toda essa estrutura aqui para chegar na outra rua. E o último fica em cima da calçada aqui do lado direito. Para fazer o objetivo do grind no metrô é bem simples. Basta você subir aqui a escadaria do metrô, dar a meia volta e aí você aperta triângulo para fazer um grind durante todo o percurso do trilho. O objetivo do Joe é bem simples, basta você apertar triângulo aqui na escultura que você já consegue fazer ele. A fita secreta dessa fase, ela está num outro lugar do mapa, que você tem que acessar a partir daqui. E aí você segue esse caminho para que você consiga fazer um grinding no lado direito e aí você salta e repete o grinding para pegar a fita do lado esquerdo. O primeiro ponto de atributo ele está aqui bem em frente a essa escultura do Joe. O segundo está próximo ao primeiro grindrante que a gente encontrou, fazendo esse salto aqui. O terceiro você segue o mesmo caminho da fita secreta, mas ao invés de subir aqui a passarela, a gente vem para o lado direito. Aí o inteligente aqui foi tentar pegar o último ponto que está bem no finalzinho aqui da fase, mas eu não conseguia pegar de jeito nenhum, velho. Mas ok, eu repeti aqui e consegui pegar. E para finalizar, basta dar a meia volta aqui logo no comecinho da fase, fazer o wallride aqui na parede em frente à loja da Element e aí você já consegue ter acesso ao emblema da Vicarious. Agradeço mais uma vez por ter assistido ao meu vídeo, deixa aí o seu like e se inscreve que a BNCBit vem logo em seguida. Valeu, a gente se vê por aí. Valeu, a gente se vê por aí.